Nós vamos até Paranaíba, porque lá registrou 395 contratações em outubro e o saldo, é claro, é positivo na geração de empregos. Alex Santos tem mais informações. E de acordo com dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Paranaíba teve saldo de 71 novas vagas de emprego no mês de outubro. Foram 395 admissões contra 324 desligamentos. O setor com maior número de contratados foi o de serviços com 161 novos postos de trabalho. Serviços também foi o que mais demitiu, com 98 desligamentos e um saldo de 63 vagas. Em seguida, o comércio teve 101 contratações no mês e demitiu 75. Já a indústria ficou com 94 contratações e, em contrapartida, desligou 90 com saldo de 4 trabalhadores. A agropecuária teve um saldo negativo nos números mensais, com 28 novos contratos de trabalho e 47 demissões. Um saldo de menos 19 vagas. A construção civil também ficou no negativo, menos 3 vagas, com mais demissões, sendo 14, do que contratações, que foram 11. Os números mostram ainda que, até agora, o saldo de contratações em Paranaíba neste ano é de 835, sendo 4.459 contratações desde janeiro e 4.124 demissões. O maior saldo também é no setor de serviços, com quase metade das vagas, 401, em seguida a agropecuária com 330, comércio com 87, construção 43 e a indústria, o único setor com saldo negativo, menos 26. Olha, do número de empregados, 510 são mulheres e 325 homens. O estoque de vagas de emprego no município é de 9.303 vagas, que são aquelas dos trabalhadores formalmente registrados pelas empresas contratantes. Em relação ao Estado, a Tugosto do Sul gerou 44.908 novas vagas de trabalho somente neste ano, com resultado de 310, 8.832 admissões. O crescimento foi de 7,99%.